Vereadora Denise, só quero fazer uma correção à fala do vereador Bressan. O vereador Bressan citou os posicionamentos do vereador Tiago Simón, sobre a questão dos pedágios. E é importante a gente trazer aqui para essa Casa Legislativa, que nós temos três deputados aqui da região, e o Pepe Vargas, que é nosso ex-prefeito, esteve ativamente em todos os movimentos que discutiram a questão do pedágio, seja na Assembleia Legislativa, em reuniões que foram propostas por essa Casa, por outras Casas Legislativas, aqui em Caxias, em Farroupilha, em Bento, em Barbosa, se manifestando contra a outorga, as propostas... Quando a proposta do governo do Estado veio, o Pepe circulou em praticamente todas as praças de pedágio, Então, só queria fazer essa referência, porque é importante a gente destacar essa atuação do ex-prefeito deputado Pepe Vargas nesse assunto, que é muito caro, penso que para todos nós, Caxias. A parte concedida, vereador Bressan. Obrigado, vereador Lucas. Acho que, é claro que eu me pautei pela imprensa, e quando eu cobrei, até eu cobrei todos os deputados, obviamente, se o deputado Pepe está favorável a essas questões, ótimo. Quanto mais deputado tiver a nosso favor, da população, da comunidade, e pelas injustiças do pedágio que vai ocorrer aí, eu concordo e estamos juntos, sem problema nenhum, porque a gente tem que unir forças. Então, obrigado pela parte. Obrigado, vereador Bressan. E, por fim, só, acho que não vou usar todo o meu tempo, mas eu lembro que o vereador Juliano Valim trouxe um tema nessa Casa, de que nas primeiras reuniões da Comissão Representativa, que era sobre o fato dos incêndios que ocorreram no interior da nossa cidade. Eu não consegui conversar pessoalmente ainda com a nossa presidente da Comissão de Agricultura, vereadora Gladys, mas eu entendo que esse deva ser um tema importante para nós discutirmos enquanto comissão. Ou seja, não só na questão do incêndio, do alagamento, o vereador Daniel Luz, lá em Vila Oliva, que teve aquela situação de catástrofe, de que a gente pense, enquanto comissão, de cobrar, já lhe concedo, de cobrar um grupo daquilo que cabe ao município, daquilo que cabe aos bombeiros, mas que a gente pense nessa situação com muita atenção. Graças a Deus, teve um pouco de chuva, confesso que não tenho ido muito ao interior, não sei se resolveu muito, mas a gente fica suscetível, em razão da seca, em função do vento, em função das intempéries, e nós precisamos, enquanto município, estar preparados para esse tipo de situação. Vide o que aconteceu em Minas Gerais, vide o que aconteceu em São Paulo, a nossa cidade é uma cidade muito grande, com muitas pessoas que dependem do interior, da colônia, do campo, e, em razão disso, a proposta é que, na Comissão de Agricultura, falemos sobre essa questão. A parte concedida, vereador Wagner Petrini. Obrigado pela parte, vereador Lucas. Entrar no gancho ali do assunto passado, em relação aos pedágios, independente de quem está à frente do movimento, quanto mais pessoas envolvidas, melhor para a cidade, para a região. Eu, como ano passado, estava à frente da Sedut, participei de diversos movimentos em relação aos pedágios, até juntamente com a bancada do PT, tivemos uma ação entre Caxias e Farroupilha, alertando sobre o fato. Bom que o vereador Bressan, agora, que está à frente da comissão, vai estar presente nesse encontro em Bento Gonçalves, Valim e Vi também. Eu, provavelmente, também estarei lá, por ter feito parte em diversos momentos, estaremos lutando para que nós tenhamos esse pedágio da melhor forma possível, porque ter a gente sabe que vai ter. Então, era isso. Obrigado pela parte. Obrigado, vereador Petrini. De fato, a bancada do PT teve... A bancada aqui da Câmara Municipal, estivemos em vários movimentos. Vereadora Denise, que hoje é a nossa presidenta do Legislativo, era presidenta da Frente Parlamentar, que tratava desse assunto, junto com, acho que, praticamente, todos os vereadores aqui estavam envolvidos na frente. Aproveito, vereador Petrini, o senhor que vai ser nosso presidente da Comissão de Educação, teremos muito trabalho pela frente, e, enfim, logo mais nas reuniões, vamos tratar desse assunto. A parte concedida, vereador Cadoli. Rapidamente, eu só queria me posicionar, ou lembrar que eu sempre fui contra os pedaços, mas, diante do que se apresenta, é uma necessidade, não tem outro caminho. E as discussões que a Câmara sempre provocou, eu sempre apoiei, temos que discutir cada vez mais, e, pelo que eu acompanhei, o Governo do Estado sempre foi sensível às discussões. E os nossos deputados, tanto o Pepe Vargas, quanto o Búrico, quanto o Neri, sempre participaram. E eu pretendo, vou fazer todos os esforços, para amanhã estar presente nessa reunião, porque temos que esgotar o máximo as discussões, porque o cidadão não pode pagar um preço caro por isso. Obrigado, vereador Cadoli. Como eu disse, são 30 anos, talvez os nossos netos estejam diante dessa situação. Era isso, muito obrigado. Obrigada, vereador Lucas. Obrigada. 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 Obrigada.